Olá pessoal, olha aqui mais uma vez, Sandra Arte com papel. Estou chegando aqui pessoal, dessa vez estou chegando com um carrinho transforme, né? O transforme tinha um personagem, né? De um boneco que me pediu para fazer, tá? Eu já tenho esse transforme, né? Nenhum dos vídeos na minha playlist, tá? Se quiser saber como fazer, né? Vai lá na minha playlist que você vai ver como se faz o carro, né? E o boneco que você quer colocar como transforme, tá? Transformando do carro para o personagem, personagem do carro, né? É transforme. Então, me pediram para mim fazer desse modo aqui, ó, que eu já tenho feito. Então, eu vou mostrar para vocês, tá? Se você ainda não viu, então fica até o final do vídeo que vamos começar agora. Então, esqueci, né? Esse personagem, esse boneco é do Luffy. Luffy, né? Do One Piece, tá? Então, vamos lá. O transforme é dele aqui, ó. O transforme é dele aqui. Me pedir para mim fazer desse modo aqui, né? De transforme, tá? Primeiramente, estou mostrando para vocês o carrinho, né? O carro de Luffy, que é o transforme, que vai se transformar no Luffy, né? E é o carrinho. Mostrar para vocês do modo simples, tá? Esse carrinho aqui. Um modelo simples, né? Aqui, ó. Caveira aqui do pirata. Acabei de terminar, estou até com o dedo machado. Aqui, ó. O carrinho, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é o lado, né? As portas do carrinho. Aqui, também, as duas portas. Aqui, a frente. Então, agora vamos transformar, né? Vamos transformar no Luffy, né? Então, essa transformação, para quem já conhece, né? Que tá na minha playlist e tem... o tutorial e tem um review, De um dos transformes Alguns transformes Então Agora vamos ver Vamos deixar a enrolação Então vamos começar a transformação Do Luffy Então é por aqui Abaixo do carrinho A transformação simples Transformação que eu já fiz aqui no canal Só que não foi de personagem Foi do Bobo Bill E outros que eu esqueci até o nome deles Foi 3 ou 4 Que eu fiz Se você não viu ainda Então dê uma passada nos meus vídeos Daqui do canal nos vídeos E na playlist que você vai ver Então vamos lá, vamos começar Puxei as pernas do Luffy Essa transformação é assim Uma transformação simples Mais trabalhosa Que deu trabalho para fazer Esse transforme Né pessoal Mas é assim mesmo Aqui ó Até agora está aparecendo As pernas, né Os braços O corpo dele aqui ó Depois viramos aqui ó Viramos aqui E os braços dele ó Viramos assim Esse aqui está fechado Vou deixar fechado Vou mostrar como que é Pronto Aqui ó Puxou as pernas dele para fora aqui Ó E aqui ó Já está saindo a cabeça né Que é a cabeça Essa daqui Que é encaixada aqui dentro ó Agora vamos tirar ela para fora né Para mostrar para vocês como é né A cabecinha do Luffy Aqui Abra aqui ó Eu drobei né Para poder entrar tá E já está a cabecinha A cabeça do Luffy ó O transforme ó Ó Transforme do Luffy né Carrinho transforme No Luffy ó Aqui Ele fica sentado Novamente aqui Me pedir para me fazer tá Esse transforme né Do Luffy Com o personagem aqui Fazendo o carrinho Você pode colocar qualquer personagem Que você queira colocar Aqui ó O carrinho eu fiz da cor vermelha né E coloquei um símbolo né Um tipo para mim Um símbolo da bandeira né Do pirata né Que é O símbolo dele né Essa caveira aqui ó Coloquei Para identificar né Pelo menos né Identificar que esse transforme É do Luffy Para quem conhece né Conhece essa caveira aqui Conhece que ele Que é dele né Do pirata né Que ele é um pirata Aqui ó Aqui o rosto dele ó Eu fiz fora parte aqui ó Aqui como vocês viram ó Cortei aqui Ficou meio coisado assim Cortei com estilete tá Se você for fazer esse transforme Peça para um adulto Se você for de menor Peça para um adulto fazer o corte Eu cortei aqui assim ó Isso aqui era assim ó Fechado Ó Era aqui em cima Aí eu fiz uma cabeça Pequenininha Colei ó Aqui ó Ó Como vocês estão vendo ó Entrou por aqui Dentro Ó O pescoço dele Aqui vai até aqui Aí aqui ficou esse quadrado Esse Esse recorte né Que foi daqui Do carrinho Colei a cabeça A cabeça do Luffy Aqui ó Fiz uma cabeça pequena né Que dê para poder encaixar aqui Essa abertura E pronto E aqui ficou o transforme Do Luffy Ó Puxa assim ó Para ficar Em pézinho Assim né Só não fica em pé sozinho Porque é mole né pessoal É um transforme simples Aqui Fazendo o carrinho Aí você pode colocar É Qualquer boneco Que você queira Colocar Personagem né Tipo Transforme Aqui é o transforme do Luffy Pode ser um transforme De Tipo assim Dos personagens do anime Cocô Naruto E assim vai Basta você queira Você faz um Carrinho Esse carrinho é simples Também como vocês viram né Não tem modelo específico Certo Né Modelo de carro Que eu não conheço Muitos modelos de carro É um modelo simples Porque é um tipo quadrado né Assim ó Quadradinho Então na minha playlist Tem um tutorial Como fazer o carrinho Primeiramente Vocês tem que fazer o carrinho Para poder fazer Os cortes Os cortes né Da porta Aqui ó Depois do carrinho pronto Personalizado Eu só coloquei Sua caveira Só para identificar Um pouco tá pessoal Não precisa colocar No carro Todos os detalhes Que o personagem tenha Que assim já vai mostrar né Realmente Já vai mostrar tudo E o foco é aqui ó Aqui dentro Ele vai sair daqui de dentro Que é a transformação dele Ele aqui vai ter Simplesmente que ficar Na forma de um carrinho mesmo Um carrinho qualquer Né Identifiquei só duas Três cores do Luffy Aqui ó No carrinho foi duas né Preto E vermelho Qualquer amarelo Porque essa caveira Aqui tem esse chapéuzinho Que é o chapéuzinho dele Amarelo né E aqui fica pra dentro Então esse carrinho Só tem duas cores Aqui a luzinha Aqui ó O farol Coloquei azul Pronto Mais o Luffy A transformação dele Se transforma Aqui de dentro Saindo daqui ó Embaixo do carro Agora vamos Transformar ele Voltar O transforme dele No carro né Aqui ó É rápido ó Aqui você Droba aqui ó Que é a camada fina Nesse O rostinho do Luffy Eu fiz uma camadinha fina Um papelzinho ó Desenhado Aí eu drobo aqui Drobo aqui e Tento encaixar um pouco né Porque eu fiz Muito apertado Aqui ó Mas pronto Acachou Tá bom Aqui ó Agora aqui ajeita Né Coloca as pernas dele Pra dentro ó Os braços Ó Aqui se quiser Colocar o encaixe Né Pra segurar Prender Coloca Eu não coloquei Tá Só é Ajeitar Direitinho Que fica aqui O carrinho do Luffy Ó Aqui assim né Ó Ó Ó Desculpa Aí tá pessoal Gripe Aqui Tá aqui o carrinho do Luffy Transformado já num carrinho né Aquele Ó Esse carrinho aqui Eu fiz com essa camada Aqui de papel Com o mesmo papel Que eu faço Os bonecos Tá Os bonecos E ó O carrinho Eu fiz com esse papel Aqui assim ó Drobei ele Com Esse tamanho aqui Já dá pra fazer Esse carrinho aqui ó Tá pessoal Ó Certinho Aí eu desenhei A largura Vocês escolam a largura Do carrinho né Largura assim O comprimento O tamanho que você quer Depende do carrinho Que você quer o tamanho Eu fiz aqui ó Com esse tamanho aqui De papel Drobado Desenhei Pintei Depois colei aqui Pra ficar mais grosso Depois fui Modelando né Fazendo né Fazendo assim a montagem Do carrinho né Tipo montagem né Depois que eu fiz Os cortes E depois eu fiz O bonequinho né Que é um boneco Um boneco Luffy Coloquei aqui dentro E pronto Coloquei a cabeça dele Pra sair por aqui Assim ó Como mostrei pra vocês Agora há pouco né Falei né pessoal Então foi com esse papel Mas se vocês quiserem Fazer mais fino Vocês fazem né Quiser fazer só com Uma parte dessa aqui ó Sem ser mais grosso Fica melhor pra pintar né Se vocês for pintar Com lápis de cores Faz esse detalhe aqui Sem colar Depois que desenhar Aí vocês vai e cola Uma por uma Né Porque pra pintar um pouco Com lápis de cores Fica um pouco né Mas fica ao critério De vocês né Aí eu tô falando assim Da minha opção Porque eu pinto com Tinta né Pintei com tinta Algumas coisas aqui Eu pintei com tinta Alguns detalhes Alguns eu pintei com canetinha Aqui ó E outros foi com tinta E pronto E assim foi E assim eu fiz Esse carrinho aqui Transforme Do Luffy Do Onipis Aqui ó Show de bola aqui ó A caveira dele O símbolo Então tá aqui Você que me pediu ó Vou estar de olho hein Pediu Então entra no vídeo Volta pra dar né Se sumiu volta Volta até o Canal Sandra Arte Com papel né Pra deixar o like né Pessoal Pelo meu trabalho né Pessoal Deixar o like aí Se gostou Se você gostou Desse transforme E não conhece ainda Então mais uma vez Vá na minha playlist Que tem tutorial Como fazer o carrinho E fazer o boneco O boneco É de menos né Primeiramente tem que fazer O carrinho Pra depois fazer o boneco E encaixar aqui dentro Como eu falei agora Pra vocês tá Depois que faz Depois que faz o carro O boneco Pode ser qualquer boneco Bonequinho qualquer Do seu jeito Que dê pra encaixar aqui E dar o corte aqui Pronto Aqui ó Fechou Virou o carrinho Depois Transforma Eu não vou transformar Novamente né Porque eu já mostrei pra vocês Eu não sei se eu deixo assim Em carrinho Eu vou deixar assim né Em carrinho né Aqui Aqui Ó Ó Ele virou Eita Então tá aqui Então é isso aí Se você é novo no canal E não é inscrito Se inscreva Deixa o like Compartilhe geral E não esqueça de ativar O sininho Para você ver Todos os vídeos Que eu postar Então vou dar uma andadinha Aqui ó Até o próximo vídeo E não esqueça de ativar o sininho Para você ver Para você ver todos os vídeos Que Sandra Arte Com papel postar Então é isso aí Fica com Deus a todos E até o próximo vídeo Se Deus Permitir Fui Falou 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 Obrigado.